Oi pessoal, estamos aqui, eu sou Marcos Bueno Rebeca, Renato E hoje vamos tomar, experimentar esta Linda, Fanta, Mistério, sabor de mistério Tudo mistério Então, vamos começar Primeiro, vocês acham que tem sabor de o que? Ah, eu não sei, tem três Fantas, né? Qual é, Fanta? Laranja, uva E abacaxi, maçã Maçã, laranja ou uva E ele não mostra na embalagem o que é, né? É, não mostra, é um mistério mesmo Por isso que o negócio é preto Ó, vamos abrir? Vamos Ó a embalagem, é aqui, Fanta, Mistério Aí aqui está escrito Se atreve a provar o sabor mistério É muito da hora Então, vamos abrir Nossa, saiu o arzinho Ai, nossa Nossa, é mais dura Nossa, saiu uma gota preta É muito, tem gosto de o que? Tem gosto de, não consegui Cheiro Deixa eu ver Cheiro de mistério Deixa eu ver Hum, esse é o cheiro do mistério Esse é o cheiro do mistério Parece cheiro de fã Nossa, olha a cor Nossa, é preta É preto e é diferente do preto da Coca-Cola É diferente, é mais preto Parece ruim Parece ruim Olha, mano Parece água com tinta Ah, não precisa, irmão Tá bom? Tá bom Tem cheiro de Fanta Deixa eu pôr mais pra você Tem cheiro de Fanta Tem cheiro de mistério Tem Fanta Vamos deixar aqui, ó Fanta Ah, vamos experimentar? Um brinde Um brinde Um mistério Um mistério Uva 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 com corante, não é? Laranja É laranja Laranja é meio azedinho É diferente É, eu acho que é um laranja meio azedinho Né, Rebeca? É um laranja com uva É meio isso Laranja com uva Uvanja Laranja Laranja É sabor de mistério mesmo Porque a gente não sabe do que é A língua tá Deixa eu ver Tá Nossa, a língua tá frita É só um show show É, é mesmo O dente também fica escuro É E o cocô sai verde É Tem uma lenda de quem toma Fanta Mistério No outro dia eu faço cocô verde Cocô verde E agora? É Tem aqui verde, né? O negócio Mas é preto Recicle-me Tá escrito Hoje Ó, tá escrito aqui, ó Hoje uma lata Amanhã algo diferente De zero a dez Que nota que vocês vão pra Fanta Mistério? Olha É um mistério mesmo Já tá aqui Fanta Mistério E tá com um negócio meio Parecendo uma caveira Eu dou uns nove e meio Eu dou oito E você, Rebeca? Eu dou oito e meio É a Fanta do Vema A Fanta do Vema E eles arrasaram no corante Meio que tá bem pretinho Tá bem pretinho E meio que não tá o gosto muito do corante Tá bom até Então Viva Fanta Mistério Fanta Mistério Eu tô só com o vinho que eu tô tomando Por que? Você não tá tomando? Eu tô com o vinho Eu não O bordo é meu, então Tá? Tá? Ah, fantástico Deixa eu dar um brinde aqui Pra ela latina Nossa, nem tem barulho Você também não gostou, né? Gostou? Gostou? Eu gostei Tá com a língua muito preta Olha Olha É muito corante, mano Diz a Rebeca? Por isso que o cocô sai verde É Isso é todo corante Vai ser cocô de vaca Tá muito preto Muito preto Não sai minhas dentes Olha O meu Nossa, Rebeca Nossa, mano Ó, se você tem alergia à corante Pergunta pra sua mãe Se você pode tomar Eu sou o Venom Aaaaaah Ah, a fanta é Venom Ela se engrande no Venom Direto da fanta Que eu vi Tem uma latinha pra vocês Bom Tchau Tchau Se inscreva no canal Se inscreva no canal Deixe o like Se inscreva no canal E Tanta Mistério Mistério pra todos nós Tchau